Essa é minha parte favorita da música. Os John D.C. Brothers são demais! Os John D.C. Brothers querem subir do palco pra dança de boas-vindas da escola. Mandem seus vídeos dizendo por que a escola merece receber esta banda. Nós temos que vencer. E ação! Pra mim mesma. Oi, o meu nome é Frank e todos aqui da Monster High adoram os John D.C. Brothers. Essa é a nossa escola. Eu sou novinha. Não, é sério. Eu juro, eu tenho tipo 15 dias de vida. Ah, esses são os meus melhores amigos. Claudine, muito prazer. Os John D.C. Brothers precisam tocar a nossa dança de boas-vindas. Enquanto não for lua-cheia, porque sendo um lobisomem, as minhas roupas não são as únicas coisas ferozes que arrasam durante a lua-cheia. E eu acho que agora eu vou passar a bola pra Draculaura. Porque ela não para de me cutucar! Ah, oi! É a minha vez! Os John D.C. Brothers são incríveis! Ah, isso foi muito profundo, Gúlia. E aí, galera? Eu sou a Laguna. Eu adoro pegar uma onda pela manhã. Maneiro! Vira a câmera na minha direção. Eu sou a Cleo. E aí, seu Deus, o que tá pegando? Bom, volta aqui pra mim. Ah, continua! Ainda estamos gravando. A dança de boas-vindas é hoje. Temos que vencer o torneio ou eu vou morrer. Eu nem estou viva e vou morrer. Alô, como vamos saber se vencemos? Ah, eu não acredito. E aí, Monster High? Estão prontos pra balada? Não tem como eu sair com um cara que tem mais de quatro olhos e ele tem oito. Ai, não. Eu tô atrasada pra ir pra casa. Eu tenho que correr. Ah, droga. Os zumbis são muito devagar. Eu não posso passar essa multidão. E aí, eu já sei. Tudo bem, Monstras. Estes são os patos pra nossa equipe treinar. A maioria de vocês não vai sobreviver. Na minha equipe, não tem lugar pra peso morto. Tchau! Isso já é demais! Tem razão, Cleo. Ela é excepcional. É exatamente o que nós queremos. Queremos? Queremos pra quê? Oh! Frankie, agora você faz parte da equipe de Fear Leading. Meus parabéns! Vai, Frankie! Cléa, você acabou com eles. Detonou. Eu sei. Eu não acho que foi bom. Você é a próxima. Não se surpreenda se eles não aplaudirem. Fiz um número muito difícil. Claro, mas eu sou natural. Boa sorte! Porque você vai precisar. Esse holofote parece a lua. Ela é demais! Ei, alguém acidentalmente ligou o holofote. Nossa! Mas quem faria isso? Ei! 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 Isso foi incrível! Por acaso eles te pediram bis? Ah! Instituta hoje. Que droga! O que houve com a diretora sem cabeça? Eu soube que foi envenenada por sanguessuga. Não, não! Eu soube uma coisa pior. Um caso de pulgas carnívoras. Eca! Ah, mas que horror! Muito bem, seus esquisitinhos! Vocês dois aí, parem de falar! O meu nome é... Lousar! Lousar! Se pronuncia zar! Lousar! E isto aqui é trigo no cálculo, um a um! Abram os livros! Como eu não sei onde vocês pararam, vamos fazer o livro inteiro. E aí, galera? E aí, como vai? Tudo beleza? Escute, rapazinho, você é o Duque! Não! Eu sou o Deuce! Deuce Gorgon! Senhor... Lousar! Eu sou autoridade aqui! Tire esses óculos de sol na minha sala! Cara, você não quer que eu faça isso? Ou eu insisto? Uau! Lá vai! Ok! Como quiser! Você pediu! Eu tentei! A laguna está secando o gel faz 15 minutos sem parar! Isso vai acabar mal! Precisamos tirar ela dessa! Esses cálculos são muito difíceis. Estou pensando em ir para a biblioteca estudar mais tarde. É! A biblioteca é um lugar maravilhoso para estudar e para... Colocar conhecimento no seu cérebro. Quer dizer, se você tiver um... É só isso? Você fica secando o cara por quase uma hora e é só isso que consegue falar? Ai, qual é? O Gil é praticamente um Lorde! Ai, por que ele falaria comigo? Querida, ele acabou de falar com você! Ai... Eu tenho que encontrar o meu livro de cálculo! Eu só quero mergulhar numa poça e nunca mais sair de lá! Ah... Esse é o livro que estava procurando? Me encontre na fonte às três horas! Ah, não! Ou a Claudine perdeu uma liquidação em alguma loja ou ela esqueceu de estudar! Não deu! O meu irmão comeu as minhas anotações! Ah, tá bom! Nem tente nos dizer que não estava assistindo ao Melhores Monstros da América! Droga! Mas esse era o último programa! Foi muito mais forte do que eu! É sério, meninas! O que eu vou fazer? Bom... Por que não se senta perto da agulha? Tá dizendo que eu devia... colar? Ela é a garota mais inteligente da escola! Eu sei o que eu faria! Muito bem, classe! Peguem as canetas e... Começam! Falta um minuto! Vamos, vamos! Larguem a caneta! Obrigado! Ai, se tivessem perguntado quem venceu os melhores monstros da América! Eu devia ter estudado! Falta dois minutos! Chegará a maquiagem! Nunca funciona! Às vezes ser vampiro é muito chato! Draculaura! Você está muito nervosa pra alguém sem pulso! Conta pra Cleo! É, só que... é... Ai, você viu o menino novo? Ele passa pelo meu armário todos os dias nesse horário! Oh, uau! Sério? Que chato! Ele é o cara mais bonito da escola! Bom... Todo mundo conhece o meu namorado, o Dils! Ele é o cara mais bonito da Monster High! Ah, é! Mas é claro! O Dils é incrível! Pra você! Mas esse cara... Terrível! Ai, vem ele! A minha maquiagem tá boa! Você tá... Parecendo que precisa de ajuda! Deixa com a Cleo! Euzinha! Vou fazer o seu primeiro encontro! Seria inesquecível! Vai lá! Obrigada, Cleo! Você é a melhor! Não esqueça disso! E aí, cara! Te vejo do outro lado! Uau! Você tá... Você tá horrorosa! Eu gosto disso numa garota, hein? Obrigada mesmo, Cleo! Eu vi o que você fez! Você foi tão... legal! Tá! A gente se vê no shopping! Eu vi uns modelitos assustadoramente lindos em liquidação! Você está bem, mocinha! Ah, sim! Obrigada, professor! Já vocês crianças estão sempre correndo com esses celulares na mão e não olham por onde andam! É, o senhor tem razão! Aqui está! Obrigada! Alô? 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 O quê? Eu não consigo te ouvir! Parece que a conexão está ruim! Eu vou ligar de novo pra você! Tem alguma coisa errada com o meu telefone! Creme de salamandra, meu favorito! Nossa! Eu não sei como aconteceu! Desculpa! Bom, que estranho! Se proteja! Cuidado! Ah, minhas desculpas! Ai, esse é o pior dia de todos! Eu reverti a minha polaridade! Você é a melhor, Gulha! Ainda bem que minhas amigas estão por perto! Uma ajudinha! Tem alguma coisa de errado com a Gulha! Ela parece triste! Como você sabe? Eu estou dizendo! Ela está triste com alguma coisa! Vamos descobrir? Oi, Gulha! Está tudo bem? Ah, então gosta de slow-mo, mas é muito tímida pra falar com ele! Não se preocupe, querida! Suas amigas estão aqui pra te ajudar! Tudo bem, garotas! Vamos organizar! A coisa mais importante pra lembrar é que Gulha, aconteça o que acontecer! Não seja você mesma! A Draculaura vai fazer exatamente o que você tem que fazer! Entendeu? Estátua! Ele está passando o corredor dos caixões! A Gulha não está pronta! Frank, improviva algo! Vai! Isso é pra você, Gulha! Cumprimente ele! Mostre como seus olhos são bonitos! Mostre que está interessada nele! Sorria! Ouça o que precisa fazer! Jogue seu cabelo delicadamente e depois se incline como se quisesse ouvir o que ele tem a dizer! Mas não perto de mais o verso-está-lo, depois deixe de comer duas vezes! Mal posso esperar até estar com 1.700 anos pra poder namorar! Viu só? Foi como eu disse! Tudo o que ela tinha que fazer era ser ela mesmo! Oi, Slow! Você já provou as novas guloseimas da máquina de doces? Eu estou... marcada! Sim, está! Pra quem eu posso mandar essa foto? Eu posso mandar pra todo mundo! Não! Por que essa espinha foi aparecer? O que você comeu? Nada demais! Espera! Eu provei as novas guloseimas! São amaldiçoadas! Deviam estar estragadas! Tudo bem! Eu posso dar um jeito nisso! Ela tocou no meu rosto! Tocou? Eu quero agradecer vocês por ficarem comigo durante esse momento difícil! Ai, eu acho ele tão fofo! O quê? A Laguna acha o Gil um fofo! O quê? A espinha sumiu! Mas como? Pomada! Obrigada! Obrigada, pessoal! O quê? Não! Não! Você provou as novas guloseimas? Fiquei ensaiando a noite inteira! Eu nasci pra interpretar esse papel! Só tem lugar pra uma atriz principal! E essa atriz será eu! Esse papel é meu! Meu! Então vem! Podem entrar! Oi! Vamos começar! Por favor, estejam com seus monólogos prontos! Próxima! Pra January! Próxima! Tô torcendo por você! Ou não! Ai Minha Longínqua e Linda Rosa! Ai de mim! Eu sou apenas ... Minha longínqua e linda rosa Ai de mim Sou apenas Eu sou apenas um espinho O meu amor é afiado E lindo na sua incandescência Texto? Não lembram do texto de Shakespeare? A qualidade do sofrimento não é medido pelo esforço Ele cai como uma chuva suave do céu E duplamente abençoado Abençoado por ele que daí ele recebe A missão de hoje é sobre dissecação Coitadinhos dos irmãos verdes Nossos corações não batem no mesmo ritmo Não temos o mesmo sangue verde correndo em nossas veias Isso está errado Frankie, eu preciso de ajuda É claro, Laguna Tô sempre pronta pra dar uma mãozinha Não se preocupem Vamos salvar vocês Ei, mas pra onde foi todo mundo? Clote dispensada Belo resgate Onde eles estão? Eu achei um lugar onde eles podem se refrescar Eu tô perdendo o treino de líder de torcida Porque o seu braço nervosinho quebrou uma estátua Como é que é? Pelo que me lembro Isso não foi minha culpa Ei, sai de perto de mim Fiquei presa Na minha sala, agora Uma estátua de dois mil anos foi quebrada O que houve? Foi um acidente Aqui está a culpada Eu ordeno que pare Pare, porque você não pode destruir os bens da escola E agora a Frankie, sozinha, quebrou a estátua Isso é assim Quer dizer, os fatos dessa história estão distorcidos, diretora Por dois mil anos, essa estátua Aprisiona uma das primeiras instrutoras da Monster High Quebrar a estátua a libertou A professora Irene foi libertada Frankie, em nome de todos os alunos Obrigada Espera, eu ajudei Transforma lixo em combustível verde limpo Uau! Deve ser... Da gulha Errado É meu Essa máquina, sei lá do que Vai me tornar a rainha da feira de ciências maluca O trono será meu Cleo, isso não é um trono Tá Eu acho que eu sei como é um trono Os efeitos da água no papel higiênico Agulha Como você pode deixar a Cleo roubar o seu projeto? Você tem que ter mais atitude É, você não é a empregada da Cleo Certo? Isso é uma injustiça Você tem que fazer alguma coisa Ah, a Cleo vai ver só Obrigada É isso mesmo Meu projeto é muito superior O trono é meu Cleo, isso não é um trono Isso é um projeto de ciências É uma câmera de hidratação Diga adeus à pele seca Não, tem graça Espere que ela esteja usando aquela maravilhosa máscara de cílios à prova d'água Porque isso levará o dia todo Ai, minhas costas Minhas costas O quê? Por quê? Como? Um encontro cósmico que só acontece a cada mil anos é sexta-feira 13 e também 31 de outubro Não é possível Estranho, né? Hoje é o pior dia de azar dos últimos tempos É, que azar Uma tempestade de azar perfeita Pelo menos até as três Quando o sinal tocar, tudo acaba Faltam mais seis horas Não se preocupem, amigas Eu possuo o amuleto de Nucky Nothing Que protege quem usa, no caso eu e quem estiver comigo Azar no lado É, se está usando, onde ele está? Ai, não combinava com o meu look Por isso, Guglia está carregando pra mim Oh, não! Lá está ela! Guglia! 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 Isso foi refrescante Não vou sobreviver até as três horas Vamos! Pra esquerda! Não, não, a outra esquerda! Ela está fazendo o que eu... Nossa, ela é boa! Tem razão, Guglia Até que combina com o look dela Lopesomem ou vampiro? Por que não escolher os dois? Os dois são totalmente bons, você sabe? Falando sobre garotas? Não desta vez O novo filme da saga está saindo Vampirúsculo? Na verdade, Vampirúsculo 3 A última faísca Eu assisti o primeiro Umas mil vezes Quantas vezes você assistiu? Ai, eu nunca assisti a um filme Ah, não pode ser! Não tem problema Tenho 16 dias de idade Ainda não tive uma oportunidade Garotas Temos uma missão Para o afeteatro! Ei, sai da frente Temos uma emergência Aqui está o primeiro filme O making of O segundo filme É o imundial Que a experiência do primeiro filme Seja perfeita Dráculaura, você liga o projetor Laguna, liga o som Eu fecho as cortinas E não esqueça a pipoca Ah, os linchinhos Eu posso ajudar? Não, não, não Não mova um dedo Apenas corta o filme Ah, olha, gente Eu conheço um pouquinho De eletricidade E, ah, parece que Vocês estão Sobrecar Como vamos assistir Ao filme agora? É, eu estava Faiscando De vontade de assistir Ah, puxa O que foi? Contato Ah, como está o filme? Ah, demais Você vai adorar Contando com essa Já assisti mil e uma vezes A Pooley encontrou Esse livro antigo Que fala sobre vampiros E adivinha? Uau, é Eu sei os fatos Da vida de vampiro Aqui diz que Se transforma em um morcego Ei Eu nunca vi você fazer isso Bom, eu Aqui diz que Você vai conseguir mudar Quando tiver idade suficiente Ah, já tenho idade suficiente Eu faço isso o tempo todo Faz pra gente ver O que? Agora? É bom Mas, é Eu Preciso de privacidade Vou estar na torre dos sinos Sabe onde os morcegos ficam? Fui Eu nunca me transformei na vida Pense como morcego Pense como morcego Eu sou morcego Agora Não funciona Nunca vou conseguir me transformar Draculaura Ela conseguiu Morcego Morcego Hoje foi muito divertido Você voltou ao normal Muito foi o máximo Na classe inteira Você foi a única que tirou o ar Nossa, você arrasou Não tenho ideia do que está acontecendo Bom, eu não estava certa Seria mesmo participar Porque meu irmãozinho Mordeu a minha perna Mas isso não vai me deter Eu vou concorrer E vou vencer Ela não vai vencer Eu estava concorrendo pela oposição Na eleição da Rainha do Grito Eu acho que um pouco de fofoca na campanha Vai garantir que eu receba todos os votos Claudine parada lá fora Num campo Sofreu o maior caso de ataque De pulgas carnívoras E está fora da campanha Poupe seu voto Ninguém vai saber Quem começou isso Não, conte Para ninguém Sei o que vai acontecer Depois que eu soltar essa mensagem E aí vai Nossa, que babado forte Eu tenho que contar para todo mundo Ah, espera, não posso Eu não devia Eu quero, mas não posso Talvez só para a Frank Afinal, ela não é qualquer um Hum, que gatinho Enviar Isso não faz muito sentido Enviar para todo mundo Bom, tudo bem Voltagem Já foi mal Digitando e andando Mandar para todos Obrigado pela melhor campanha De mensagem viral Da história de Monster High A vencedora da Rainha do Grito é Claudine O que? Como isso vai acontecer? Todos votarão nela Vamos escolher Claudine lá fora do campo dela Vai haver um carnaval na escola De graça Se você votou Nossa, não dá para acreditar nisso Cleone estava concorrendo Hum, esses Jonesy Brothers São tão do século passado Agora o Justin Peter Hum, que fofo Ui, Hit Burns Ignore Ei, garotas Olhem só Eu estou pegando fogo hoje Está se achando Se enxerga, Hit Você não é assim tão rápido, Hit Eu tenho mais energia em uma das garras do que você no seu corpo inteiro Oh, peraí, meu ouvido queimou Não sabe que as garotas são muito delicadas para competir? Nada de competição Ah, Hit, você não pode estar falando isso para mim logo hoje Eu passaria queimando por você numa pista Quem carafaísca Eu primeiro que dar duas voltas vence O perdedor limpa o cantinho do horror Eu estou dentro Toma Segura minha bolsa, livros, brincos, laptop, celular, bolsinha de maquiagem e bolseiras Ei, Claude Não vai ficar para me ver queimar a sua irmãzinha? Ah, cara Eu não posso ver isso Tinha que escolher logo hoje Eu vou pintar aqui todo dia para rir de você Agora, meninas Aposto que não tinha percebido que hoje tem lua cheia Eu e minhas alinhias viemos aqui todas as tardes para rir de você Eu fiquei para trás Oi, gente, escutem só isso De acordo com o meu horroróscopo, eu vou conhecer o cara perfeito hoje Lindo, bem definido, rico e confiável Aqui diz que o primeiro monstro que admirar quando essa página você virar Ah, aquele é o cara Como eu estou Maravilhosa Como sempre Eu sei, é uma maldição Ah, para onde ele foi? Ah, droga Aqui diz que se eu não encontrá-lo até a última aula, não vai se tornar realidade Dois minutos para o último, senão Garotas, atrás dele Pode deixar Ele foi por aqui Espinge Para o vestiário masculino, nós vamos perdê-lo Frank, redirecionar Eu vou trabalhar no plano B Deixa comigo Agora é comigo Sapinhos Pegamos ele Não, ele escapou Tudo bem, tudo bem, eu estou indo Se ele colocar os pés fora da escola, já era Qual é o plano B? Você É, e depois eu disse Ah, qual é? Nem os fantasmas usam branco depois de um dia de trabalho Ah, até parece Mas a mulher disse que só tinha em branco Ai, o meu horroróscopo estava completamente certo Você é o cara perfeito Tão bom ouvinte Oh, bem mais Que show Não, eu mereço mais Estudei a noite toda Senhor Rotter, nunca dá A Não há nada que você possa fazer Errado, isso pertenceu ao faraó Nátalo Chincâmen Ele me dá o poder da persuasão Você não vai causar com isso, né? O seu pai disse que esses ídolos antigos são amaldiçoados Deixa comigo Senhor Rotter, eu estudei pra perfeição Por que que eu não tirei um A? Eu não dou As Mas eu mereço um A mais Você merece um A mais Bom, deve ser lá embaixo Parece suspeito Pode ser uma armadilha Por favor, deixa comigo Oh não, o corredor tá lotado Ai, estamos atrasados Quer apostar? Ai, estou aprendendo a amar esse poder Dever de casa pra esta noite Divertam-se A Cléo tá usando esse ídolo como um cartão de crédito sem limite É, mas o que vai ser quando a fatura chegar? Um dia impecável, vocês se preocuparam à toa Não tem nenhuma maldição nesse ídolo Eu disse que está tudo bem O quê? O que foi? Você não está bem Para sobreviverem a este teste Vocês não podem deixar os ovinhos racharem por uma semana Qualquer rachador e vocês não passam Ah, eu curto ovos Pode parar esquentadinho Primeiro eu vou revampirar você Maquiagem completa O teste mais fácil de todos Dulce é com você Excelente, vai durar uma semana, certo? É Talvez devesse trocar de parceiro Por que você diz isso? Todos sabem que monstros marinhos são péssimos pais Não é verdade Isso é a história de pescador Sete dias sem rachar ou serão reprovados Ele só está sendo anti-anfíbio Bom, vamos mostrar a ele Seremos os pais mais fantásticos do mundo Que gracinha Uma rachadura, falharam Que droga Eu não entendo Fizemos tudo certinho Onde conseguiu isso? Nenhum dos gárgulas Na biblioteca Ei, o nosso foi o único que rachou Eu sabia que seríamos ótimos pais Te vejo na minha casa às oito Sou a primeira festa do pijama Deve estar ansiosa com toda aquela diversão Até jogarmos o jogo da verdade E descobrirmos que tipo de monstro você realmente é Festa do pijama, festa do pijama Eu sei que está O jogo da verdade Coenqueça os segredos mais íntimos dos seus amigos Ah não, a Cleo vai me matar Quando eu descobrir de qual garota eu estou afim Ai, o que eu vou fazer? O que vamos fazer? Podemos Jogo da verdade A menos que você não queira que eu descubra Ai, eu já sei Hora da maquiagem É hora da... Briga de travesseiros Chega de enrolação Hora do jogo da verdade A Frank primeiro O que vai ser? Verdade ou desafio? Desafio? Eu desafio você a mandar um torpedo para os garotos Assim, festa na minha casa Espalhem para todo mundo Eu não acho que seja uma boa ideia Certo, verdade De quem você está afim? Eu faço o desafio Agora? Tem certeza? Tudo bem É enviar Não acredito Você fez isso mesmo Os seus pais vão surtar quando os garotos aparecerem na sua casa Minha casa? Cleo, foi do seu celular Com certeza Ah, não Bem, como foi na sua prova? O professor disse que quer conversar com os meus pais sobre isso O que? Nossa, é mesmo? Uma reunião de pais e criaturas? Eles vão demorar séculos para nadar até aqui Você não é chamada para uma reunião de pais e criaturas para uma boa coisa? É mesmo? Você deve ter ido muito mal Pode repetir de ano Ah, não Isso é terrível Eu estou perdida Coitadinha Eu sei O que faremos? Ei, eu tive uma ideia Tudo o que ele realmente precisa ver é o membro da família, não é? Então, vamos dar um a ele Eu não Estamos na mesma sala Ele nos reconheceria Então, quem? Tudo bem, Slow Mo Lembre-se, você é a tia volante que dá laguna É, e você tem dois cavalos marinhos chamados Roger e Blink E você mora lá em Baixo Ville É australiana, dê uma zumbizada com o sotaque, ok? Por que o Slow Mo está vestido como uma drag queen? Reunião de pais e criaturas? Ah, ah Bom, não tem que esperar para descobrir o quanto você está mal O quê? Eu sei que estavam tentando me ajudar Mas se eu ia repetir antes, agora eu vou ser expulsa Deve estar muito orgulhosa da laguna Ela é minha melhor aluna A melhor prova de todas Não sabia disso Viu? Eu disse que eram boas notícias